Bom pessoal, então estamos aqui no CSGO aqui, então bom, dessa vez a gente não vai jogar uma partida online praticamente e sim a gente vai revisitar aqui alguns, vou estar trazendo alguns mapas de oficina aqui que são mapas criados por fãs aí, por fãs aí basicamente e eu vou estar trazendo aqui a Old Dust 2, na verdade não é exatamente a Dust 2, o CS 1.6, eu vou trazer também mas eu vou trazer tipo a Dust 2 antes do update que foi lançado no ano passado, por quê? porque se não me engano em agosto ou setembro do ano passado foi lançado um update cujo a Dust 2 mudou basicamente virou um lugar totalmente novo praticamente e agora praticamente aqui eu vou trazer a Dust 2 clássica a Dust 2 clássica basicamente que é essa daqui quer dizer, a Dust 2 antiga antes do update, que na minha opinião é bem melhor, realmente muito mais legal bom, uma coisa legal aqui que eu coloquei é uma skin, não, na verdade eu ganhei esse skin ao jogar com uma recompensa, uma skin casca de laranja da 5-7 essa arma é muito boa, ó, morri, bom eu tô jogando com um bot aqui, mas não se gabem praticamente eu tô jogando de bot aqui, mas eu coloquei no nível bem difícil aqui praticamente vai ficar uma imersão bem mais realista assim ao multiplayer, que é o foco aqui por enquanto, ou seja, sinto muito se minha primeira partida de casual aqui, terceiro contra bots mas é porque o Manolo aqui tá destreinado aqui tá um pouco destreinado aqui pra esse tipo de... pra esse tipo de... de modo eu tô muito mais treinado pra mata-mata do que pra casual mesmo mas ela não é ruim, realmente vai ter mais um ali, a bomba foi plantada ali vamos ver porra, que explosão do caramba vitória dos terroristas, ou seja, os terroristas ganharam eu não vou gravar toda essa partida aqui praticamente eu vou gravar apenas um pouco vou pegar aqui minha AP 90 aqui com a skin madeira cinzenta aqui outra skin que eu ganhei antes se vocês falarem, ah, por que você não compra skins? eu não compro, por que eu sou um jogador assim, muito assim, mas muito old school mesmo realmente, sou um típico jogador bem old school mesmo por isso que eu não compro nenhuma skin nova, ó opa, aqui no ICARA não é... é... do CT vamos ver aqui ih, a bomba foi plantada aí, já era mesmo com os bots difíceis, fica um pouco difícil até vamos ver aqui opa, nossa o cara tava ali ainda, nossa por isso que eu preciso do povo de treinamento pra esse modo, realmente ah, a bomba tava ali ae, ó vitória dos contra-terroristas aí, vamos pegar agora uma... um rifle agora esse daqui, ó ah, M4A1, realmente um dos rifles que eu mais gosto eu vou trazer outros modos também, como corrida armada, que é um modo bem legal do gay ae, que é uma Tekken e bot com headshot eu sei que bot não dá muita experiência do que você jogando control online, mas... não dá muito mas então vocês perceberam aí as diferenças da Dust2 nova pra Dust2 antiga comentem aí embaixo qual era a sua favorita e qual é a Dust2 predileta e vocês, no meu caso, a minha predileta é a antiga, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma, essa daqui é muito mais legal mas temos que aceitar que o jogo foi atualizado e ela mudou mas pelo menos, graças a esses mods da oficina, dá pra nós jogar os bots padrão vamos defusar a bomba aqui nossa, morri no último segundo olha só mas foi boa mesmo mão de shotgun 5-7 e 5-7 e granada pelo menos a granada não explode na mão opa, faz nossa nossa pega a 5-7 aqui pegar a famasa do cara a famasa do cara eu vou fazer mais uma partidinha aqui será que não foi ali no B nossa se fosse no multiplayer já estaria morto sério mesmo olha o cara, tá defusando a bomba ali vai ó nossa pior que os CTs estão ganhando ainda ou seja, vamos só mais uma rodada aqui agora vamos de AUG de AUG que é uma arma que eu gosto pra caramba de usar aqui realmente é uma arma muito boa desde o CS 1.6 eu usava ela mas mas vamos esperar aqui a 5-7 aqui bom então é isso então pessoal então espero que vocês tenham gostado então dessa partida então até mais foi até próxima quer dizer dessa parte não dessa demonstração de mapa apenas não foi bem uma partida competitiva basicamente mas foi apenas uma demonstração aí de um mapa nostálgico aí que é nostálgico já há pouco tempo porque não faz muito tempo que o jogo atualizou nós estamos até a próxima tchau